A GMAX A Escova Inteligente É um tratamento anti-volume indicado principalmente aos cabelos danificados ou descoloridos. A escova inteligente A GMAX oferece um resultado 80% satisfatório já na primeira aplicação. Lave o cabelo em água quente com o shampoo anti-resíduos número 1 A GMAX por até 4 vezes. Atende para as regiões atrás da orelha e nuca. Seque completamente o cabelo com o auxílio de um secador quente. Nessa etapa não é necessário fazer uma escova, somente desembarassar. Divida o cabelo em 4 partes. Coloque a quantidade suficiente do anti-volume número 2 em um recipiente plástico. Com o auxílio de um pincel, comece a aplicação mecha-mecha pela nuca, indo até o alto da cabeça, aproximadamente 1 cm longe da raiz. Divida novamente o cabelo para iniciar a escova mecha-mecha. O cabelo só estará completamente seco quando não sair mais fumaça. É a evaporação do produto. 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 Após a escova, divide o cabelo para iniciar a aplicação da prancha de cerâmica ou porcelana mecha-mecha. Passe no mínimo 5 vezes em cada mecha, já virando a ponta do cabelo para dentro ou para fora. Após o término da aplicação da prancha, aguarde por 10 minutos. Em seguida, enxague abundantemente, de preferência com água fria, até que o produto seja completamente retirado. No próprio lavatório, aplique a máscara Nutritiva Agimax nº 3. Passageie, penteie e enxague novamente. Passage ajeiu. Passage. Passage ajeit. Passage ajeit. Segue o cabelo somente com as mãos, sem escova, para visualizar o resultado obtido através do tratamento Age Max. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL